Hoje é o último dia para cadastramento e retirada de credenciais para deslocamento de veículos na área próxima ao Beira Rio, em dias de jogos da Copa do Mundo. Para quem não tem acesso à internet, ainda é possível registrar a solicitação na sede da Secretaria Municipal de Segurança, na Avenida Padre Cacique, 708, até às 8 da noite. A entrega das credenciais é feita no mesmo local. A quinta festa do Peixe de Itapuã começa na sexta-feira na Praça Central, em Viamão. O município tem uma das principais colônias de pescadores da Grande Porto Alegre, a AZ4. Além de pescados como a tradicional Tainha Assada, a feira também vai ofertar produtos coloniais e orgânicos, artesanato e vinhos. Na manhã de hoje, uma pequena comitiva esteve na Fundação Cultural Peratini para apresentar as atrações da quinta festa do peixe. A rainha e as princesas da festa foram recebidas pelo diretor de jornalismo da TVE, Antônio Oliveira. O evento vai até domingo com várias atividades previstas. A seleção equatoriana passou a primeira noite no estado, hospedada em Viamão. Única equipe a escolher o Rio Grande do Sul como base durante a Copa do Mundo, o Equador foi recepcionado por cerca de 10 mil pessoas na Praça Central do município. Eles desembarcaram no aeroporto Salgado Filho às 7h30 da noite. Poucos, mas ruidosos. Os torcedores equatorianos chegaram cedo ao aeroporto para aguardar a tricolor. Amarelo, azul e vermelho são as cores da bandeira e da paixão de Juan González. Ele chegou ao estado há 10 dias para acompanhar a primeira fase da Copa. E sobre os gaúchos, uma impressão positiva. Danilo Serazer percorreu mais de 6 mil quilômetros para acompanhar a seleção. Não veio sozinho. Ele vai ficar no país até o jogo da tricolor contra Honduras, dia 20 em Curitiba. A chegada do voo com a delegação do país movimentou quem aguardava os 23 jogadores e o técnico. De longe, puderam ver os atletas que embarcaram no ônibus para percorrer o trajeto de 55 minutos até Viamão. O time equatoriano faz sua estreia no domingo contra a Suíça em Brasília. A última partida dessa fase é no Rio de Janeiro, dia 25, contra a França. A cidade de Viamão, na grande Porto Alegre, onde a seleção do Equador ficará hospedada, se preparou para a chegada dos visitantes inéditos. As cores do país tomaram conta das ruas e dos restaurantes. Uma Viamão cheia de cores, calçadas pintadas, postes e até uma casa receberam um toque equatoriano. Mas sem esquecer que o amarelo e o azul também são do país que sedia a Copa do Mundo. A cidade se preparou, a população está preparada para que eles possam estar aqui na cidade, ser bem acolhidos e viver muito bem nesse período em que eles estão escolhendo a cidade de Viamão como a casa da seleção do Equador. Seu Gilberto é dono de uma confeitaria tradicional da cidade. Ele preparou uma decoração especial para celebrar a chegada da seleção conhecida como Latri. Até pratos típicos foram incorporados ao cardápio. A nossa cozinha está preparando alguns pratos. Na sexta-feira e no sábado da semana passada, nós já tínhamos aqui quesadilhas equatorianas para oferecer aos nossos clientes. E agora, durante a Copa, a nossa cozinha também vai fazer alguns pratos típicos do Equador para mostrar aos nossos clientes a culinária equatoriana aqui em Viamão. As mudanças fizeram sucesso entre os clientes, desde os mais inusitados até os de longa data, como Kátia. Uma forma do povo de Viamão também se sentir valorizado por estar participando da Copa, né? Nós nos sentimos protagonistas também dessa história. Uma intensa neblina cobriu Porto Alegre no início da manhã. Prédios e ruas ficaram tomados pela acerração, iluminada pelo sol. Você fica com essas imagens. A seguir o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri